Olá, muito boa noite. Pois é, o ano que vem tem eleições para o governo do Estado, presidência da República e muitas projeções já estão sendo feitas. O resultado de uma pesquisa do Instituto Paraná deu muito pano para a manga por esses dias. Segundo esta pesquisa, num eventual embate para o Piratini aqui no Sul, o atual governador José Evo Sartori perderia apenas para a senadora Ana Amélia Lemos se a eleição fosse hoje. E ainda, diz a mesma pesquisa, que a rejeição ao governo caiu de 41% para 18,7%. Esses são alguns dos assuntos para os nossos convidados de hoje. Nós estamos recebendo os deputados estaduais do PSOL, Pedro Ruas, e do PMDB, Tiago Simon, que também é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Agora, no começo do programa, a gente ressalta que esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e também no Facebook. E você pode participar, você é nosso convidado com as suas perguntas, com a sua participação, através do WhatsApp, que é o 984-516352. Boa noite, deputados, bem-vindos. Boa noite, Lena. Boa noite, deputado Tiago Simon. Boa noite, Lena. Boa noite, Ruas. Apareceu de vocês essa pesquisa, esse resultado imediato, assim, primeiro. Deputado Pedro Ruas. Olha, eu quero também dar o meu boa noite aos nossos telespectadores. É muita honra estar aqui na TVE. É um cenário, me parece, desse momento exato e que a nós, do PSOL, deixa satisfeitos porque, nos dois cenários propostos, um cenário do Instituto Paraná tem a senadora Ana Mérida disputando e no outro não. Nos dois cenários propostos, o PSOL, através da Luciana Genro, e claro que isso aqui tem a ver com o partido e tem a ver com o prestígio PSOL da Luciana, evidentemente, está em terceiro lugar. No primeiro cenário, com 8,8% das preferências e no segundo cenário, com 9,8%. Isso nos deixa bem contentes porque é um trabalho difícil, né, Lena? Nós temos um crescimento que se dá por um esforço gigantesco da nossa militância, dos nossos parlamentares, da nossa bancada municipal e, no conjunto do Estado, mostrando sempre aquilo a que veio o PSOL. Um partido que não se rende e que não se vende, a trajetória do PSOL. Uma esquerda verdadeira, que não faz alianças oportunistas, não faz alianças só para estar no poder, aliás, não está no poder por não fazer esse tipo de aliança. E nós somos, dentro da Assembleia Legislativa, uma oposição coerente, forte, é verdade, firme, sempre, mas com muita lealdade. A nossa espada é limpa. Nós não criamos surpresas ou armadilhas. Nós combatemos de frente. Somos oposição ao governo Sartori, evidentemente. Temos inúmeros questionamentos ao governo, inclusive a possibilidade lamentável de não termos mais a própria TVE, onde estamos agora. Mas sabemos, por outro lado, que esta luta deve continuar firme e forte e que o PSOL estará na frente de todas as batalhas. E esse reconhecimento, e aqui concluo, essa primeira intervenção, me parece que se expressa também nessa pesquisa do Instituto Paraná. Obrigada. Deputado Thiago. Lena, realmente é um prazer estar aqui na TVE. O teu programa tem tido uma repercussão muito positiva. E eu acho que a análise do Ruas, meu querido colega, que faz uma atuação parlamentar muito combativa na oposição, na Assembleia. E concordo contigo, Ruas. Acho que o PSOL tem um perfil de oposição de esquerda muito autêntico, muito agressivo, não é? Mas muito verdadeiro. Nós temos feito bons embates em várias oportunidades, nas rádios, na tribuna. Então, tem sido realmente muito profícuo. E eu realmente, assim, eu fico muito, eu não vou dizer surpreso, mas em certa medida surpreso com essa pesquisa. Que, analisando o segundo cenário, sem a senadora Ana Mélia, onde o governador Sartori lidera com quase 18% isolado, com a Manuela e a Luciana Genro lá atrás com 9%, num contexto onde a classe política vem sofrendo um desgaste enorme, numa conjuntura onde nós passamos dois anos de uma profunda recessão econômica, com dificuldades enormes, não é? Na questão dos pagamentos, da folha, todo um conjunto de dificuldades sem precedentes que o nosso Estado enfrentou. E você vê o reconhecimento da população gaúcha, do governador Sartori, nessa condição, nessa posição de reconhecimento, realmente é uma coisa muito importante. Eu devo isso, em primeiro lugar, à imagem de seriedade do governador. Eu acho que no conjunto de toda essa contaminação que a política brasileira vem sofrendo, com o Lava Jato, com o Lista, com tudo que é tipo de coisa, a gente vê na figura do governador Sartori uma pessoa da mais absoluta confiança e credibilidade. Em segundo lugar, a questão da transparência. Desde o primeiro dia de governo, ele tem trabalhado com uma linguagem verdadeira em relação à realidade financeira e econômica do Estado do Rio Grande do Sul. No primeiro dia de governo dele, ele fez um decreto, contingenciando e renegociando quase um bilhão de reais. E já apontava o cenário que vinha pela frente, quando, Leandro, naquele momento, muitas pessoas diziam que aquilo era uma tentativa de criar uma ficção factóide e, nos dois anos seguintes, a gente viu os dois piores anos econômicos da história do nosso Estado. O que eu vejo com isso? Eu vejo uma comunicação verdadeira, autêntica. Eu poderia entrar, no segundo momento, no que foi a reforma que ele propôs, para enfrentar, porque ele não fugiu dessa realidade, antes, pelo contrário, ele enfrentou, ele encarou de frente, pegando a previdência, pegando a dívida, a renegociação da dívida com a União, que são os dois pilares, as duas principais questões da dívida estrutural do nosso Estado. Então, assim, eu realmente vejo com muita satisfação o reconhecimento da população gaúcha, colocando esses 18%, o Sartori em primeiro lugar na pesquisa. O senhor não tinha comentado a questão da rejeição, de ter reduzido. Eu queria ouvir a sua opinião. Olha, lendo aqui, o deputado Tiago Simon sabe do respeito e da amizade que lhe é devoto. Não só a ele, como aos seus também, aos seus familiares. Mas, na questão específica, aqui, analisando o governo do Estado, eu não vejo lógica nessa questão da diminuição, da rejeição. Eu acho que ela pode ter um fator ou outro aí que explique. O doutor Brunzola gostava de um exemplo, assim, ele dizia, se uma pessoa vai num dia, naquela época era o Estádio Olímpico, no Estádio Olímpico ver um Grêmio e Flamengo e perguntar para quem os gaúchos torcem, um pesquisador, vai concluir que 100% dos gaúchos torcem para o Grêmio. Mas, se na outra semana ele for no Inter e Corinthians, no Berahil, vai concluir que 100% dos gaúchos torcem para o Internacional. Então, as duas pesquisas foram feitas honestamente, mas o problema do local, do momento, enfim, deu problema de resultado. Eu não sei explicar esse detalhe. Eu não vejo, eu não vejo assim. Eu vejo o governo Sartori com problemas muito sérios de comunicação com a sociedade, porque ele não consegue mostrar, na verdade, os motivos pelos quais ele acredita que a destruição do Estado resolva os problemas desse mesmo Estado. Eu dou um exemplo. Quando, ao final do ano passado, nós tivemos a extinção das fundações, incluindo a TVE, a Fundação Piratini, onde nós estamos agora debatendo e vejo essa importância do órgão, e que só está aqui por conta da Justiça do Trabalho, que deu uma liminar importante confirmada em sentença, garantindo que os servidores pudessem ter uma negociação e evitar a despedida em massa. Mas o governo Sartori faz uma destruição dessas estruturas, procura fazer outras que não têm votos para fazer, como, por exemplo, agora a extinção ou a privatização, perdão, da CS ou GAS e CRM, que talvez tenha que enfrentar um plebiscito, que, aliás, é normal enfrentar um plebiscito, é previsto na Constituição Estadual. E, como não mostra a que veio, não tem um projeto de desenvolvimento. E eu sei do empenho e da coerência do deputado Tiago Simon, então, não é em relação a ele que fala isso, mas em relação ao governo, é uma situação que, para nós, gaúchos, gaúchas que acompanham esse cenário todo, é uma situação de bastante preocupação. Veja que nós nos encaminhamos para o segundo semestre do penúltimo ano de governo. E o Estado está aí, desde o início, com os salários e servidores parcelados, sem uma situação definida. Eu acho que nós temos que, necessariamente, trabalhar com um debate. Amanhã, eu sei que tem um ato, às nove da manhã, em frente à Assembleia, trabalhar com o questionamento das isenções. Hoje nós temos aí, para 2016, foram nove bilhões de reais. Nove bilhões de reais de isenções. Eu já debati com o deputado Tiago Simon sobre esse tema. Respeito o posicionamento dele, mas eu tenho o meu, que é bem diferente. Eu acho que houve, e aqui concluo, Lena, não quero monopolizar, senão não seria um debate, mas há uma que eu acho emblemática. Há um cidadão, que é um dos homens mais ricos do Brasil, já seu na Forbes, como um dos bilionários do mundo, o 22º, Lírio Parisotto, que ele teve agora, no ano passado, por um projeto de lei do governador Sartori, que eu votei contra, foi aprovado na Assembleia, uma isenção de 98% de tributos, chega a mais de 300 milhões de reais ao ano, e criou cinco empregos. Cinco empregos. Ele comprou a empresa que era da Petrobras, a Inova, ele é o dono desse, ele é o maior fabricante brasileiro, latino-americano, dessas caixinhas de CD e DVD. Então, ele comprou uma empresa que fabrica esse tireno, que vende só para ele, criou cinco empregos em triunfo, e ganhou uma isenção milionária dessa. Isso é um exemplo, e a Kinka conclui essa outra intervenção, de que essas isenções, ali está, boa parte do nosso problema. Não é possível um Estado como o nosso ter nove bilhões ao ano de isenções tributárias em relação às empresas que atuam aqui no Sul. Deputado Simons, você já foi convocado. Claro, claro, claro. Eu já tenho discutido esse tema com o deputado Ruas. Nós já debatemos esse tema. E, na verdade, isso, com perdão da palavra, mas é uma informação, eu vou dizer uma falácia, uma informação distorcida. Desses nove bilhões, que ao longo de décadas, o Tarso Genro também... Ah, eu não disse que começou agora. É, o Tarso Genro também... Foi inversão dos artóis. ... oferecia esses mesmos incentivos. Só para ter uma ideia, 75% desse valor corresponde aos incentivos da lei Candir. São incentivos automáticos. Ou seja, não cabem, não competem ao governo do Estado, à Secretaria da Fazenda, a fazer essas concessões de incentivos. Então, assim, eu acho que tem que ter transparência na questão dos incentivos. A Fazenda está entregando para o Tribunal de Contas, tem que ter auditoria, mas não o populismo. E quero dizer uma coisa bem clara para ti, Helena. A oposição não tem um projeto alternativo para resolver a crise estrutural das finanças. Queria falar dos incentivos, é fugir do problema. Entende? Quais são os maiores desafios, deputado? Só para comentar, a retórica da esquerda fala do seguinte, fala que tem que fazer a cobrança da dívida ativa e o combate à sonegação e a questão dos incentivos. É o discurso padrão deles. A questão da dívida ativa, só para você ter uma ideia, de 2015 para 2014, o Sartori cobrou 29% acima do governo Tarso. E de 16 para 2014, 56%. O combate à sonegação também tem se feito esse trabalho, foi quase 40%. Então, assim, o problema do Rio Grande do Sul é um problema estrutural, não é? Quando nós assumimos o governo, havia uma insuficiência de caixa de 25 bilhões de reais por dois problemas principais, que é a previdência e a questão da dívida. A questão da previdência, nós apresentamos uma solução clara na Assembleia, que foi a previdência complementar. Não é? A previdência complementar era o início da equação do equilíbrio fiscal para o futuro. Não é? Infelizmente, a oposição não quis fazer. Cercaram a Assembleia, fizeram uma guerra. O próprio governo federal, mais nove estados, já tinham adotado a previdência complementar, mas, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul não quiseram. Deputado, o senhor pode continuar depois? Claro, posso. Eu volto para o senhor, eu sei que eu tenho um tempinho a mais, é que é hora de um brevíssimo intervalo, é o nosso intervalo, que a gente tem que acompanhar agora um pouco a programação da TV, mas nós já voltamos com esse debate. No debate de hoje, o cenário político para o próximo ano e ainda a avaliação do atual governo do Estado. Nós estamos aqui com os deputados estaduais do PSOL, Pedro Ruas, e do PMDB, Thiago Simão. Aliás, lhe devolvo a palavra que o senhor estava terminando, só para o senhor encerrar. Claro, sem dúvida. São os principais desafios, então, que o governo tem enfrentado. O senhor falava da oposição. Primeiramente, assim, desfazer esse sofisma de que os incentivos são a panaceia, são a causa. Pelo contrário, nós estamos em um país onde há uma guerra fiscal, há uma disputa por investimentos muito forte, o governo do Estado sabe a importância de atrair os investimentos produtivos. Nós temos ali na Assembleia hoje um projeto que prevê a redução em 20% dos incentivos fiscais e todas as bancadas, eu não sei se o deputado Ruas também, mas a bancada do PT, a bancada, todos os partidos praticamente são contra a retirada dos incentivos porque sabem que os incentivos são fundamentais para garantir a competitividade, principalmente do setor primário. Não, esses incentivos eu sou a favor de que retirem. Que retirem? Que retirem os incentivos. Perguntou a minha posição? Claro, pois é. Então, deixa eu só trazer. Esses incentivos são incentivos... Mas eu estou falando só pelo pessoal. Claro. São incentivos da cadeia da suinocultura, da avicultura, da indústria plástica, da indústria metal mecânica, são as indústrias mais... São as maiores empregadoras do Rio Grande do Sul e que são incentivos concedidos em vários estados da federação e que o CONFAS regula o equilíbrio da concessão desses incentivos para que haja justamente um mínimo equilíbrio na competitividade. Então, para você ter uma ideia, o governo manda um projeto que é retirar os incentivos e a própria Assembleia, os deputados federais, os deputados estaduais não querem tirar os incentivos. Por quê? Porque os incentivos, eles, na maior parte dos casos, eles são fundamentais. A questão tributária é uma questão decisiva na competitividade das empresas. Então, só para retirar ruas assim, essa questão é fundamental. O deputado Tiago é coerente. Ele defende sempre as suas posições e não tem modificado. Não vou questioná-lo nesse nível. Eu continuo questionando. Eu no governo, sim, e respondo aqui. Há uma diferença entre incentivo e privilégio. E eu quero já esclarecer aos telespectadores o seguinte. Eu não estou fazendo, não farei e nunca fiz nenhuma defesa do governo Tarso Gerro e nem dos governos anteriores. Tem muitos problemas aqui que são herdados, sim. Eles estão sendo piorados, mas já era muito ruim. Então, nós éramos oposição sem ter bancada, Lena, ao governo Tarso. E somos oposição ao governo Sartori. Então, quando eu digo aqui dos 9 bilhões, deixa claro que não começaram com o governador Sartori, isso vem, sim. Só que a política é a mesma. O que pensava? O que pensavam os governos anteriores em relação a esses incentivos ou privilégios? Porque a distinção é muito tênue, tem que ser olhada na prática. Nós não temos uma fiscalização. Eu vou dar dois exemplos agora. Nós temos, sim, Pedro. Não temos. Não funciona. Eu comentava contigo. Não funciona, não. Só para comentar. O Fundopem dá. Só para comentar contigo. Eu queria concluir. Não, mas depois eu te passo do Fundopem. Até retirei do meu discurso o Fundopem. Só vamos apressar que a gente está se encaminhando. Mas vejam bem, eu vou dar dois exemplos que são do governo passado. Passado. A IESA e a Wind Power. Que pegaram muito dinheiro do Badesu, muito dinheiro do Badesu e não pagaram. E nem vão pagar. Mas isso é financiamento. Não tem nada que ver com incentivo, Pedro. Está trocando as coisas? Não, não, não. Isso foi financiamento fraudulento, onde o comitê de crédito... Como é que eu vou chegar se ele me interrompe, Leandro? Eu não interrompi em nenhum momento o deputado Tiago Simão. Vejam só, os telespectadores. Então, nós temos aí, tudo isso compõe, vou concluir, tudo isso compõe um cenário desastroso. Desastroso. Até evitei dar o exemplo deste governo e mesmo assim o deputado Tiago Simão veio para fazer a defesa da política que era do PT. Que era do PT, Wind Power e IESA. Mas os incentivos, os incentivos, eles podem, podem, transparentemente, que não é o caso deste governo, nada é transparente neste governo. Agora o deputado falou, nós estamos mostrando a questão das isenções, mostrando obrigado pela justiça. Só para concluir, vai acabar o tempo aqui. E não farei em fundo ou PEM. Sim, eu acho que nós estamos trabalhando muito nessa lógica do incentivo fiscal. Eu estava comentando... Não é só isso que soluciona, mas isso é importante. Claro. Em Caxias do Sul, nós tivemos um terço do PIB em três anos daquele município perdido, justamente porque o setor industrial está se dissolvendo. Então, assim, nós temos uma disputa, uma guerra fiscal no nosso país muito forte e o Ruas, ele só consegue olhar um lado da balança que é o lado do trabalho. Ele não consegue entender que da parte do empresário existe uma lógica e o Fundo PEM, Ruas, com todo o respeito... Eu consigo entender, eu só não concordo. Não digo que eu não entendo, eu entendo, mas eu não concordo. Eu sei. O empreendedor incentivado pelo Fundo PEM, ele tem critério, ele tem que gerar emprego, ele tem que ter tecnologia, ele tem prazo, ele tem carência e ele tem que devolver esse dinheiro. Entende? Mas eu só gostaria, assim, de finalizar... Mas será que a Gerdau precisaria de um Fundo PEM? Se ela for investir em uma fábrica nova, se nós não der Fundo PEM, outro Estado vai dar e ela vai se instalar em outro Estado. Mas são sempre os grandes que ganham. Foi o que a Ford fez. Mas são sempre os grandes que ganham. Você acha que foi um bom negócio a Ford ir pra Bahia? Não é esse debate. Não, é esse debate. Eu estou dizendo assim, sempre os grandes é que ganham. Esse debate foi pautado em incentivos. O Olívio Dutra, pautado na tua visão, resolveu que não daria incentivo fiscal pra aquela empresa. Olha, dependendo... O que aconteceu? Ela foi pra Bahia, instalou um complexo com 40 empresas sistemistas... Dependendo do preço a pagar... Condenou... Dependendo do preço a pagar, não vale a pena. Dependendo do preço a pagar, não vale a pena. Estou muito claro nisso. Muito franco. As pessoas têm que saber o que a gente pensa. Dependendo do preço a pagar, não vale a pena. Eu acho que esse negócio, por exemplo, da Videolar, que comprou a Inova, que eu dei o exemplo do senhor Lírio Parisotto, isso foi um escândalo. Isso é um escândalo. Mais de 300 milhões de anos de isenção pra gerar cinco empregos. Mas que incentivo é esse? Isso não é incentivo. Isso é uma destruição. É só pra mostrar, só pra trazer esse caso, esse caso, ele foi um caso que foi levado um projeto de lei à Assembleia Legislativa e dos 55 deputados, 52 deputados, todas as bancadas, à exceção do Ruas e do deputado Enio Bassi, todos os partidos, todas as bancadas, entenderam, entenderam que esse era um investimento importante pro Estado do Rio Grande do Sul, Não sei como que entendemos. E aprovaram esse projeto. Então, o deputado Ruas, que tem uma visão privilegiada e que sabe, não é, o problema, Ruas, é o seguinte, o PSOL, ele tem uma concepção anticapitalista. Vamos ser sinceros. Mas eu não estou fugindo disso? Eu não neguei isso? Não, como ser sincero? Sim, a nossa concepção é anticapitalista. Mas com relação, o fato de que a maioria da Assembleia, o senhor tem razão, votou a favor disso, não significa que isso esteja correto. A maioria errou. Errou feio, porque, no mérito, o senhor não consegue me justificar no mérito essa questão. é que dentro do sistema capitalista como nós vivemos, o Estado, ele tem que ser um parceiro dos investidores. E o que o Estado do Rio Grande do Sul tem procurado fazer para gerar emprego, para gerar renda, é formar um ambiente... É fazer a renúncia fiscal. É entrar na guerra fiscal. Nós não vamos perder investimentos. Essa é uma lógica. Mas aí não paga servidores, aí tem que extinguir órgãos, extinguir fundações, extinguir... Porque não tem dinheiro, porque abriu mão da tributação. A renúncia fiscal, do meu ponto de vista, não é um direito. A renúncia fiscal não é um direito. A não ser que seja transparentemente debatida na sociedade. Deputados, nós tínhamos chamado o programa até para falar do cenário político, para projetar para o ano que vem, e o assunto ficou muito mais em cima das isenções fiscais, das formas de crescimento aqui do Estado. Eu convido os dois para virem em um outro momento para a gente poder tocar isso aí. Eu queria finalizar, Liseu, eu acho que... Nós estamos terminando, hein? Muito inteligente, muito educado, gosto de debater com ele. Pensamos de forma bastante diferente. Eu entendo. Mas é uma pessoa que eu acho que nós temos o que acrescentar ao debate. Eu só queria acrescentar com visões diferentes. dizer o seguinte para ti. A tua preocupação com critérios muito transparentes na concessão de incentivos, ela é correta e eu compartilho. Agora, nós vivemos num momento do Brasil e do mundo onde você precisa jogar a regra do jogo. Entende? Se você quiser trazer os maiores empreendimentos aqui para o nosso Estado, você vai ter que dar incentivo fiscal. Senão, você não gera emprego, não gera renda e está fora do jogo. Mas aquele ali, desculpe, mas cinco empregos, o cachorro quente do Rosário gera oito. Então, olha aqui, isenções fiscais, formas de crescimento e também, esse assunto todo das eleições do próximo ano, o que temos hoje do governo, vocês estão convidados para um próximo. Semana que vem? Eu posso. Está marcado. Semana que vem? Está marcado. Então, está. Estamos marcado com os telespectadores. Segunda-feira, então, na próxima segunda-feira. Então, voltamos a falar com os deputados aqui, o deputado Thiago Sima, o deputado Pedro Ruas. Por ora, eu agradeço a vinda de vocês aqui. Vamos continuar com esse assunto, sim, e vamos encaminhar até para os telespectadores poderem trazer as suas perguntas e participarem também que hoje não deu tempo aqui de passar. Nós agradecemos a sua audiência, agradeço a presença de vocês aqui, agradecemos a sua audiência e a seguir tem esportes aqui na TVL. Uma boa noite e até amanhã.